Olha, há oito meses, quem precisa da passarela do bairro Amazonas em contagem se arrisca para atravessar sobre a 381. A travessia que existe no local foi danificada após um caminhão bater nos pilares. Os moradores da região reclamam que já estão há muito tempo com a passarela improvisada e pede a reconstrução. Olha, se for coisa do DENIT, vocês podem esquecer. Se for coisa do DENIT, vocês podem esquecer. Vê se isso é passarela, velho. Dá uma olhada nisso aí. Eu já convidei o presidente do DENIT, está aparecendo um ninho de guacho. Sabe aqueles ninho de guacho? Tem um passarinho que se chama guacho, ele vai trazendo aqueles pedaços de graveta e vai fazendo o ninho dele, todo assim. No interior a gente conhece muito, ninho de guacho. Está aparecendo um ninho de guacho. Eu já convidei, nós já convidamos o presidente do DENIT para dar uma volta com a gente na passarela. Mas, parece que não quer sair de trás da sua mesa, numa sala com ar-condicionado, para ir para a rua comigo e dar uma volta lá. Vamos lá. 14 rampas de madeira, sustentadas por uma estrutura metálica. A passarela improvisada é a ligação entre os bairros Amazonas e Inconfidentes, em contagem. Há oito meses, a travessia significa perigo e transtorno para quem mora ou trabalha na região. O comércio do bairro Amazonas perdem consumidores e do Inconfidentes também. A promessa da empresa no qual administra era de seis meses, já são oito meses e não temos nenhum respaldo ainda. Está prejudicando o bairro, está prejudicando a segurança local, circular à noite está muito difícil. É, quem precisa se arriscar reclama da sensação de insegurança, principalmente lá em cima. Ela não passa segurança nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu passei agora, travada aqui, morrendo de medo, porque não passa segurança. Essa estrutura é muito precária, eu acho que qualquer coisinha pode dar algum problema. O tempo de deslocamento entre as duas margens da rodovia ficou maior. Haja perna para atravessar aqui. Quebra um galho, mas você tem que dar muita volta, porque a outra ali era um pouco mais rápido, né? E não passa muita segurança também, não. Ela é muito, quando você está lá quase no meio, você perde o ônibus. Você tem que sair correndo, é muita volta que você dá. A outra era melhor. À noite o perigo aumenta. O problema é a falta de iluminação. De noite eu não garanto ninguém passar aqui, ó. Ninguém. Certo mesmo. Fica escuro? Fica escuro. A passarela antiga foi desativada em agosto do ano passado, depois que uma carreta atingiu a estrutura. Desde então, o acesso à travessia está assim, interditado. Só restaram os pilares que sustentavam a passarela na BR-381. O problema é que a travessia nova, que deveria ser provisória, já está ganhando status de definitiva. Daqui a pouco, vai fazer aniversário aqui. Isso aqui ficou enorme e fizeram em um curto tempo, então por que não arrumar? Se deu tempo para fazer isso aqui do jeito que está, com certeza dá para fazer uma melhor, com uma estrutura bem melhor, né? O Danilo trabalha em frente à passarela. Ele conta que a estrutura improvisada é alugada e gera um custo enorme para os cofres públicos. Do que passaram para nós, o custo mensal de manutenção, aluguel dessa passarela é em torno de R$ 150 mil a R$ 200 mil, porque ela requer manutenção, reparação da empresa locadora. E a questão toda que nos passaram é que requer uma liberação governamentista para poder fazer um projeto dessa. Tanto tempo depois, ele espera ver a passarela antiga recuperada ou a instalação de uma definitiva, que atenda a população. Queremos com urgência uma solução e um apelo maior para o bairro continuar com a tradição que sempre teve. Bom, nós entramos em contato aí com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o famoso DEMIT, responsável pela reconstrução da passarela, mas para variar ainda não tivemos retorno. Então, vamos lá.